Eu estou saindo da terceira sessão plenária do encontro do G20, depois de ter participado, como disse, hoje pela manhã da reunião do BRICS, que são cinco países, mas agora estou me referindo ao encontro de 20 países, os 20 países talvez mais poderosos do mundo. E tivemos oportunidade de discutir, e eu tive oportunidade de manifestar, sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão do Acordo de Paris, que nós apoiamos, já transformamos em lei, e das medidas que nós estamos tomando, com compromisso de até 2025, reduzir em 37% o aquecimento global. De outro lado, numa outra sessão, também se discutiu a questão dos negócios, dos negócios internacionais, das relações internacionais. E cada país fez um relato daquilo que está fazendo no seu país, como eu pude fazer um relato daquilo que nós estamos fazendo no Brasil, gerando exatamente inflação baixa, reduzindo os juros, fazendo voltar ao desemprego e combatendo a recessão. Há um interesse muito grande pelas questões do Brasil, assim como evidentemente nós também revelamos interesse por transações, e negociações que possamos fazer com outros países. Enfim, a nossa presença, que é a presença do Brasil, tem sido extremamente útil para o Brasil e útil para o G20.